Olá, no vídeo de hoje eu estou respondendo a seguinte pergunta de um aluno que escreveu, ou de uma pessoa que escreveu pelo YouTube. A pessoa que citou alguns objetos e perguntou se esses objetos podem atrapalhar a vida da gente do ponto de vista do Feng Shui. Então é sobre isso que eu vou te responder logo depois da nossa vinheta. Muito bem pessoal, voltando agora aqui, só para avisar vocês, toda segunda-feira, toda quarta-feira, às oito e meia da noite, nós colocamos novinho, novinho para vocês, um vídeo com respostas que eu estou gravando agora às perguntas que vocês fazem. A pergunta de hoje é se há objetos que podem atrapalhar a nossa vida. A pessoa que fez a pergunta, ela citou alguns objetos, eu vou falar desse e vou falar de outros também. Mas antes de responder, eu quero pedir a vocês todos que, gostando do tema, do jeito que existe, já tem mais de 300 vídeos no meu YouTube, no meu Instagram também, os dois canais têm meu nome, Francisco Borrello. Você pode entrar, pode se inscrever, pode compartilhar, pode curtir esses vídeos e pode fazer perguntas também pelo chat do YouTube mesmo, pode fazer e mandar essas perguntas, tá bom? A pergunta de hoje, que objetos ou se há objetos que podem atrapalhar a nossa vida, do ponto de vista do Feng Shui? Eu vou citar alguns e vai ficar simples de vocês entenderem. Por exemplo, plantas. Plantas, no geral, ajudam muito, agora a planta certa no lugar certo. O Feng Shui é uma técnica que permite a uma pessoa que é especialista, fez um curso, permite a essa pessoa fazer um projeto, onde ela divide uma área, um imóvel, ou seja, de qual tipo de imóvel for, em várias partes, e a cada parte sabe-se, define-se, através do projeto, que existe um tipo de energia naquele local, que emana um tipo de energia, ou que deveria emanar. Muitas vezes a energia está bloqueada, estagnada. Razão pela qual muitas partes de nossas vidas, muitos itens de nossas vidas, muitos eventos não vão para frente. Porque olha só o nome dessas energias, prosperidade, sucesso, conhecimento, família, saúde, amigos, criatividade, casamento, sociedade, relacionamento. Para vocês terem ideia de algumas energias que se encontram dentro desses projetos. É como se um imóvel dividido em várias partes, através de uma técnica, não é nada aleatório, não é nada de qualquer jeito, nos permitisse descobrir que em cada uma dessas partes na qual o imóvel foi dividido, brotasse como se fosse uma mina de energia com esses nomes que eu falei. Isso é verdadeiro, elas brotam mesmo. E a ideia é beneficiar quem usa essas propriedades, quem usa esses imóveis. Porém, com o uso, ou muitas vezes com algumas ações de subsolo, do que tem no entorno, de objetos que se colocam, cores que se usam, já que tudo é energia, a energia interagindo com a energia pode ajudar, pode atrapalhar. Pode expandir ou pode bloquear. Então, muitas vezes a energia ficou bloqueada dessas que eu citei os nomes. E por estar bloqueada, a tua vida também se bloqueia em alguns itens. Bem, essa é a ideia. Que tipo de objetos podem fazer com que algumas coisas se bloqueiem na sua vida? Estava falando de plantas. Uma planta que pode bloquear a tua vida no lugar errado seriam as samambaias. E é bacana, porque você pode usar conceitos da física, nada de místico, nada de aleatório aqui, nada de simpatias. Não estou dizendo que elas não funcionem, só estou dizendo que você não precisa usar. Você vai usar aquilo que você entende. Então, na física há um conceito que diz que as energias se atraem por semelhança. Portanto, uma samambai é uma planta que cresce para baixo, ela vai derrubando. Dentro de uma casa cuja ideia é fazer a família crescer, a família evoluir. Dentro de uma empresa cuja ideia é fazer a empresa crescer, a empresa evoluir. Algo que cresce para baixo, por semelhança, pode induzir esse tipo de energias. Samambaias são boas do lado de fora, em alguns lugares específicos, mas dentro dos imóveis, da parte construída, não são boas. Mas, considerando uma samambaia como um objeto. Objetos, plantas pontiagudas. Exemplo, espada de São Jorge, para citar uma, vai. Você já vai entender. Uma espada de São Jorge colocada do lado de fora da sua casa, vamos dizer, na porta onde se entra, na sua casa, no seu apartamento. Uma espada de São Jorge do lado de fora, com as pontas das espadas apontando para a direção de quem está chegando para entrar nessa porta, ela funciona de duas maneiras. Se você não quer visitas, ela está ótima. Se você gosta de visitantes, ela cria um efeito no subconsciente ou no inconsciente de quem está entrando, de que ele não está sendo bem-vindo. Então, um objeto também colocado de maneira errada. Então, na verdade, os objetos têm polaridade. Muitos deles funcionam bem ou funcionam mal. Um objeto que pode funcionar muito mal é um sofá, se você colocar ele de costas para a sua entrada. Quem chegar lá não vai se sentir bem-vindo. Outro objeto que não funciona muito bem. Imagine-se entrando na sua porta principal da empresa ou do teu lar. E ao entrar no lugar por onde se entra, abriu a porta, você vê do lado oposto um quadro de algo que não te agrada. Então, vamos supor que se você é um defensor das baleias, mas o teu cônjuge não é. O teu cônjuge gosta de caçar baleia. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas para vocês entenderem bem, porque é simples entender dessa maneira. Então, na verdade, ele caçou uma baleia, ele arcoou uma baleia, e ele fez um quadro da foto que fizeram, onde mostra a baleia saindo da água arcoada. Está esse quadro bem na frente. Toda vez que você entrar na tua casa, você vai se sentir mal, não vai ter vontade de ficar lá. Então, é um objeto que não é adequado. Ou seja, a primeira coisa que se vê na casa tem que ser agradável. A primeira coisa que se vê em uma empresa quando se entra tem que ser agradável. Caso contrário, já cria-se uma repulsa. Você fica refratário a entrar nos locais. Objetos fora do lugar, principalmente nessas casas cuja sala e a cozinha são acopladas, tipo cozinha americana. Quando você entrar na tua casa, se essa cozinha estiver mal arrumada, então são objetos que servem para te fazer comida, para servir a alimentação. Mas se estiver bagunçado, quando você entra na cozinha, que para o Feng Shui é considerado o templo da energia, dali saem muitas ideias do projeto de Feng Shui, quando bagunçado, ela trabalha contra a prosperidade, contra a ideia de um bem-estar lá dentro, você passa a se sentir mal nesse local. Inclusive, cozinhas desse tipo, que são feitas em sobrados ou em apartamentos duplexes, quando você chega, tem uma escada, tem a porta, porque normalmente é uma escada que é para você subir. Quem vê cozinha bagunçada tem a tendência a subir para o quarto, normalmente. Então, eu estou dando ideias que fazem com que você possa entender. Objetos pontiagudos, como facas, lanças, espadas, há a maneira correta de se colocar. Nunca a ponta desses objetos, dessa faca, desse facão, porque tem coisas que são bonitas, são peças de arte, as pessoas colocam na parede. Quando você colocar na parede, a ponta desses elementos, nunca poderia estar apontando para a porta por onde se entra. Sempre é o cabo que deveria estar lá e a ponta apontando para dentro. Caso contrário, outra vez, é como se você estivesse espetando quem entra na casa, cria energias não muito boas também. Bem, citei alguns exemplos. Claro que tem uma infinidade, mas meus vídeos são de 5 a 10 minutos, toda segunda e quarta às 8h30 pelo YouTube. Meu nome é Francisco Borrello. Se você gostou, curte. Não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sinalzinho de alerta para você, todas as segundas e quartas às 8h30, saber. Eu estou entrando no ar para fazer mais um vídeo. Menos nas segundas-feiras, que temos lives ao vivo. Uma segunda-feira por mês, eu venho ao vivo com duração de uma hora para vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.